Passado o período eleitoral, o Brasil terá novos representantes em 2023. A escolha democrática deixou alguns otimistas e outros nem tanto. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o cenário político, econômico e social no Brasil após as eleições. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo o cientista político José Carlos Belieiro. Olá professor, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista e prazer te receber para essa bate-papo. É muito meu, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aqui com esse programa tão interessante de vocês na nossa rádio universitária. Muito feliz de estar aqui. Professor, a gente teve alguns marcos importantes nessas eleições. O primeiro presidente em exercício de poder não reeleito e a volta de um ex-presidente após 12 anos com uma margem bem apertada. O senhor pode comentar sobre essa volta do presidente Lula em um 2022 que foi tão turbulento? Bom, pois é. Eu acho que a gente, o Brasil vive eleições aí seguidas desde 1989. 89 foi a primeira eleição para presidente direto desde 1960. Então, a questão da democracia no Brasil, o voto para presidente, é uma coisa que aconteceu na nossa vida política de maneira até recente. E, de fato, essa eleição, ela se caracterizou um pouco por esse, digamos assim, esse alto grau de polarização, que se chama, ou divisão política. É bom lembrar que isso também não ocorre só no Brasil, ocorre em todos os países. Agora os Estados Unidos também têm uma eleição hoje e lá também você tem uma divisão entre republicanos e democratas. Então, eu acho que dá para dizer que o Brasil, na minha opinião, parece que amadureceu, evoluiu, e hoje você tem aí uma, digamos assim, duas grandes ideologias, ou duas grandes correntes políticas, uma corrente mais conservadora e uma corrente mais, digamos, progressista. Então, eu acho que essa eleição consolidou isso. Você tem hoje um grupo conservador forte, representado pelo presidente Bolsonaro, e você tem, de outro lado, um grupo mais progressista, também forte, apresentado pelo ex-presidente Lula. Então, essa eleição foi uma eleição... Bom, primeiro, falar do presidente Lula, ele é uma figura que concorre em eleições desde 1989. Desde 1989 é que o ex-presidente Lula é concorrente. Então, ele tem um capital político muito grande, foi eleito duas vezes presidente da República, dois mandatos seguidos, e também ajudou a eleger a sua sucessora na época que foi ex-presidente Dilma. Então, ele tem uma força política muito grande, um capital político, que é dificilmente difícil de vencer do Lula, só mesmo um grande líder popular, que é o que nós temos hoje, um líder popular à direita e um líder popular à esquerda. Então, eu acho que o que explica um pouco essa eleição do ex-presidente, o retorno, tem a ver um pouco com a própria figura do ex-presidente, existe uma memória muito forte da população que associa o Lula a um determinado conjunto de políticas, por exemplo, o Bolsa Família, todo mundo sabe que está associado ao governo Lula, uma série de outras questões ligadas à qualidade de vida, ao bem-estar, as pessoas talvez tenham essa percepção de que o Lula ajuda mais a população mais pobre, e a população mais pobre, sobretudo aquelas que ganham até dois salários mínimos, votaram mais em peso no ex-presidente Lula. Então, acho que o que explica um pouco a vitória do ex-presidente é a própria figura do Lula, que é uma figura importante, conhecida, digamos assim, dá para dizer que, do ponto de vista da geração da democracia contemporânea, é o líder mais popular, nós tivemos o ex-presidente Fernando Henrique, que está vivo, com dois mandatos, mas a presença do Lula ainda é forte, e isso também ajuda a explicar por que os competidores também temem concorrer com o Lula. Não é à toa que, em 2018, ele não estava presente na eleição, e o candidato vitorioso foi o presidente Bolsonaro. Claro, ele estava encarcerado, por razões políticas, jurídicas, enfim, não importa agora, mas o fato é que ele estava encarcerado, e ele não pôde concorrer, e o partido que ele representa acabou sendo derrotado, o que facilitou a vitória do presidente Bolsonaro. Então, eu acho que é isso, eu acho que consagra um presidente que nunca chegou a terceiro mandato, nunca na história do Brasil, eu sempre digo que o Getúlio Vargas ficou mais de 20 anos no governo, se eu contar todo o período que o Getúlio ficou no governo, ele ainda chegou em 30 e saiu em 45, então deu 15, mais ele vota em 50 eleito pelo voto, mais ele vota e fica em 50, 54, então é um período de quase 20 anos, mas ele foi eleito apenas uma vez. Então, se comparar a figura do ex-presidente Lula e a figura do Getúlio Vargas, e por que eu estou comparando com o Getúlio Vargas? Porque são os grandes políticos brasileiros que a gente tem, na minha opinião, e eu acho que o Lula vai entrar para a história dentro desse panteão de grandes líderes nacionais, e essa eleição consagra muito isso, independente de como é que vai ser o mandato, a gente não sabe ainda, pode ser um mandato bom ou ruim, mas, de fato, essa eleição consagrou muito o nome dele, tanto do ponto de vista nacional, que ele tem uma força política enorme, quanto do ponto de vista internacional, que ele também tem uma força política bastante grande, já já visto o apoio dos países. E o que explica a não eleição do Bolsonaro, a gente pode conversar depois. Pode ser, vamos falar sobre isso ainda. Professor, teoricamente, a gente tem uma mudança ideológica muito grande no Brasil nesse momento. A gente passa de um governo de direita para um governo de esquerda. O programa do Lula prevê diretrizes que vão ao caminho oposto de Bolsonaro. O senhor pode comentar sobre isso? Olha, é uma boa questão. Eu acho que dá para dizer que, como eu disse, existe aí uma coisa, uma ideologia mais conservadora, representada pelo chamado bolsonarismo, a defesa da família, digamos assim, uma rejeição frontal a qualquer política que signifique, por exemplo, a questão do gênero, a questão das minorias, a questão, por exemplo, do aborto, que é um tema muito polêmico, ou a questão até da liberação de algumas drogas. Esse grupo conservador se opõe radicalmente. Enquanto que... Isso não é questão dos costumes. Enquanto que as esquerdas, em geral, são mais tolerantes em relação a esse tipo de preocupação. A esquerda não tem uma preocupação tanto com a questão dos costumes, do comportamento. Em geral, as esquerdas têm uma visão mais liberal em relação a isso, ou seja, cada um pode ser o que quiser. Enquanto que a direita tem uma visão um pouco mais conservadora, um pouco mais de uma ideia de que as sociedades deveriam seguir uma tradição, seguir uma ordem imperfeita. Por isso que, por vezes, também o conservadorismo namora com a religião, se apoia na religião, já que a religião também tem um preceito conservador, fundamentalista, moralista, enquanto que a esquerda não. Do ponto de vista da agenda do costume, isso tem uma diferença muito grande. Enquanto que um é mais liberal nos costumes, a direita é mais conservadora nos costumes. Isso acontece no mundo inteiro. E do ponto de vista econômico, que é o que também importa, a direita é mais neoliberal, em geral, tem uma visão mais internacionalista, mais privatista, enquanto que a esquerda tem uma visão mais nacionalista, ou mais desenvolvimentista, a ideia de reforçar o Estado, a ideia de reforçar as políticas sociais, distribuir os benefícios do crescimento econômico. Diria que a esquerda e a direita tem uma visão clara, sim, você tem toda razão, existe uma dicotomia clara entre as duas, e essas diferenças têm a ver com a posição que o Estado ocupa na economia, uma visão mais liberal, uma visão mais desenvolvimentista, e do ponto de vista dos costumes, uma visão mais aberta, ou mais, digamos assim, liberal, no sentido de cada um pode fazer o que quiser com o seu corpo, com a sua cabeça, enfim, é uma decisão de cada um, e uma visão mais conservadora, proibidicionista, digamos assim. Então, isso está em jogo no Brasil hoje. Um grupo que a gente vê nas ruas, um grupo mais, não só católico, mas muito evangélico, ligado, o que eu falei aqui, a um certo fundamentalismo religioso, muitas vezes apoiado em narrativas que a gente não sabe se é verdade ou não, a chamada fake news, por exemplo, os grupos conservadores tendem a falar que o Brasil vai virar um país comunista, e, por vezes, a gente não sabe o que é um país comunista, o que seria um comunismo. Então, existe também, nesse contexto da nova direita, da direita conservadora, uma série de narrativas, que a gente pode chamar de narrativas da pós-verdade, fake news, que alimentam muito esses grupos, o que explica um pouco, inclusive, que muitos grupos não aceitaram a eleição. Eles foram tão alimentados com narrativas errôneas ou falsas que agora fica difícil desligar. Então, eles não conseguem desligar, por isso que eles estão protestando, com medo de o Brasil virar uma Venezuela, coisa parecida. Mas, como eu disse, isso são muito mais narrativas do que verdades. Perfeito, professor, análise bem boa. Professor, em teoria, o Lula vai encontrar uma forte oposição no legislativo, principalmente no Senado, que foram eleitos muitos senadores de direita. O presidente eleito vai precisar dialogar com todos os lados para conseguir governar. Como é que o senhor faz essa leitura? Essa é uma questão interessante. Se você olhar historicamente, os grandes governos do Brasil, o governo Fernando Henrique, há oito anos, o governo Lula, há oito anos, eles também não tinham maioria total, mas eles conseguiam articular uma maioria. A gente sabe que a relação executiva e legislativa, Luiz, depende muito da articulação do presidente. Mesmo os presidentes não tendo maioria absoluta, que é difícil o presidente ter maioria. É difícil um partido de um presidente ter maioria. Em geral, o Brasil tem muitos partidos. Agora são 19, tinham 30 partidos no Congresso. Agora tem 19. É bastante. Nos Estados Unidos é mais fácil, tem só dois. Então, como o Brasil, nenhum partido sozinho consegue maioria, ele é obrigado a fazer coalizões ou articulação política. E é o que a gente está vendo agora nessa transição. A sinalização do ex-presidente Lula com outras forças políticas. Hoje mesmo, me parece, hoje é terça-feira, o Lula deverá ter um encontro, o ex-presidente Lula, com o presidente da Câmara e do Senado, para articular algum tipo de relação. Porque a mágica do nosso sistema político presencialista é o presidente que tem uma boa relação com o Legislativo, senão não consegue governar. E, para que haja isso, vai ter uma oposição, sim, você tem razão, vai ter uma oposição. São 513 deputados e 86 senadores. É claro que vai ter oposição, é saudável que tenha oposição. Mas eu acredito que o governo Lula não terá dificuldades de ter uma maioria. Porque ele vai atrair outros partidos do arco político, que não seja só da esquerda, como, por exemplo, o MDB, ou o PSD, do Gilberto Kassab, o MDB da senadora Simone Tebbitt, que deverá compor, e outros partidos, até mesmo o PSDB tem disposição de compor o governo. Então, eu acredito que será um governo de vários grupos, não é um governo apenas do PT ou da esquerda, nem pode ser, porque não tem como. E eu acredito que, no final das contas, o governo vai ter uma maioria, sim, não vai ter dificuldade. Pela facilidade ou pela articulação, ou pela posição política do ex-presidente Lula, que é muito respeitado entre os congressistas, então, eu acredito que essa mediação será feita. Claro, a gente não sabe ainda como vai ser o resultado, mas, olhando para trás, olhando que foram os oito anos do mandato do Lula, em 2002 a 2010, olhando que foram também os oito anos do Fernando Henrique, que foi de 1994 a 2002, esses dois governos não tiveram muita dificuldade de obter maiorias. Então, eu acredito que o presidente Lula, mesmo não tendo maioria do grupo da esquerda que ele representa, dos partidos que estão no arco da aliança, da chamada esquerda, ele vai acabar atraindo partidos também que a gente chama do centro. Os partidos de direita certamente vão estar na oposição. O partido do presidente Bolsonaro, os partidos que fizeram parte da aliança com o Bolsonaro, certamente estarão na oposição. Mas aquele grupo de esquerda indo mais para o centro, do meio, eu acredito que esses grupos do centro irão apoiar o governo Lula. Perfeito, professor. Entrando ainda nessa questão, especificando um pouquinho mais, o Lula tem duas propostas nas diretrizes dele, que são a revogação do teto de gastos e da reforma trabalhista, que foi aprovada pelo MDB, ambas, no governo do MDB, e que não é consenso entre o centro também, muitos partidos de centro são a favores dessas pautas. Como você acha que vai ser essa articulação para essas duas propostas? Também uma boa questão. Primeiro, o teto do gasto sempre foi objeto de crítica da parte da esquerda. O teto do gasto foi implementado durante o governo Temer, logo depois do impeachment da presidente Dilma, e o teto de gastos foi visto como uma estratégia para conter, digamos assim, criar uma espécie de ordem nas contas públicas, evitar um gasto excessivo, e, portanto, ter uma certa racionalidade das contas do governo federal. Mas, se você olhar para o passado, desde quando foi implementado o teto de gastos até hoje, ele não foi responsável por melhorar as contas públicas. Se você olhar, por exemplo, os anos que foram implementados, todo ano o governo federal funciona com déficit. O que é que funciona com déficit? Você tem lá um orçamento e a necessidade de gastos é muito maior que a do orçamento. Isso acontece há vários anos. Então, o teto de gastos não trouxe mais previsibilidade, não trouxe mais segurança. Portanto, muita gente questiona essa lei. Muitos países não têm teto de gastos. Muitos países nem existe isso. Você criar uma lei para evitar gastos. Então, isso é uma coisa polêmica. Uns acham que é correto, outros acham que não. Uns acham que ela traz uma certa previsibilidade para as contas, outros acham que ela não impactou em nada, e, portanto, a economia brasileira não cresceu mais, e as contas públicas não estão mais organizadas em função do teto, porque existe superávit todo ano. Então, é uma questão que tem que ser trabalhada. E como é que vai ser trabalhada, eu não sei dizer. Mas, certamente, o governo do PT já falou, o ex-presidente falou várias vezes, que não precisaria desse teto de gastos. Como é que ele vai aprovar o final do teto de gastos, aí também depende de um consenso lá no Congresso que ele vai ter que articular, convencer os deputados e senadores que o teto de gastos não é mais necessário. Em relação à reforma trabalhista, que também foi implementada no governo do presidente Temer, existe uma crítica da parte da esquerda, sobretudo da parte do Partido dos Trabalhadores, e que ela precisa incluir outros atores nessa reforma, sobretudo os trabalhadores da chamada, o que a gente está vendo muito hoje no mundo e no Brasil, que são os chamados trabalhadores de entrega, a chamada uberização do trabalho, que os autores falam. Ou seja, todos aqueles trabalhadores que vão, que trabalham no Deliver, trabalham no iFood, não quero fazer propaganda aqui, mas que trabalham no iFood, no Deliver, ou aqueles trabalhadores do 9-9, do Garupa, do Uber, eles não estão cobertos para um tipo de proteção. Ou seja, aquele trabalhador pode trabalhar 10, 12 horas por dia, se ele quebrar o pé e a perna, ele não vai ter nenhum ganho e não vai garantir a sua supervivência. Já o trabalhador que está coberto pela CLT, por exemplo, um trabalhador que é empregado formalmente, ele tem toda essa proteção. Se ele quebra o pé no trabalho, ele vai ficar em casa, descansando, recebendo o salário dele, porque o direito cobre isso para ele. Então, qual que é a ideia? Por mais que a reforma trabalhista tenha trazido alguma coisa de bom para a economia, uma forma de contratação mais barata, porque, no fundo, é sempre isso que se trata. Por vezes, as reformas trabalhistas visam mais atingir o direito dos trabalhadores do que outra coisa. Agora, o que existe de crítica nessa reforma? Que a gente precisa incluir esses trabalhadores, como foi feito agora na Espanha. Na Espanha, você tem um governo também de esquerda, chefiado lá pelo primeiro-ministro Rafael Sancho, ou Pedro Sancho, não me lembro agora o nome dele, e lá eles implementam, primeiro o país europeu a fazer uma contra-reforma trabalhista, que incluiu esses trabalhadores. Então, me parece que a ideia do presidente Lula é o modelo espanhol, adotar, fazer uma revogação dessa reforma, e, digamos assim, trazer esses trabalhadores que hoje estão ocupando muito espaço na Força de Trabalho, a gente vê uma proliferação desses trabalhadores ao conjunto de direitos da CLT e dos direitos trabalhistas, que são direitos de qualquer trabalhador. Porque, realmente, se você tem uma situação em que esses trabalhadores estão aumentando cada vez mais, é visível que eles estão proliferando, é necessário, então, pelo menos do meu ponto de vista, garantir a eles uma proteção adequada. Então, por isso que se escreve esse problema da reforma trabalhista. Não sabemos também se o governo do presidente Lula terá força política para isso. Como eu falei, depende de um consenso, de um convencimento, dizendo para as forças políticas, os senadores e os deputados, que é necessário fazer mudanças. Então, o desafio está lançado. Houve a crítica da parte do presidente Lula e do partido à reforma trabalhista e o teto. E vamos ver agora como é que vai ser o desempenho do governo, a sua articulação política, para garantir a aprovação disso. Perfeito, professor. Coisa que a gente vai acompanhar o ano que vem. Perfeito. Professor, infelizmente, nem todo mundo aceitou os resultados das eleições. Principalmente na região sul do país, a gente vê várias iniciativas com bloqueio de vias e pessoas fazendo manifestações antidemocráticas. Como o senhor enxerga essas manifestações? Um pouco tem a ver com aquilo que eu falei, porque, como a eleição foi muito polarizada, muito dividida, muito conflituosa de ambos os grupos, eu acredito que a direita bolsonarista foi muito alimentada por notícias, por fake news, por narrativas infundadas. E isso é como se fosse uma espécie de remédio, um remédio que a gente toma e fica meio grogue, meio fora do ar, e esse remédio demora para passar. Você toma muita dose desse remédio, e aí, quando você quer descansar desse remédio, a sua cabeça não está legal ainda, porque o efeito do remédio ainda está pegando. É mais ou menos isso que eu comparo esses grupos bolsonaristas. Eles são radicalizados, eles foram alimentados com muita notícia durante a campanha inteira, e agora eles não conseguem desligar. Aquele cara que eu boto ao exemplo do remédio forte, ele toma um remédio para dormir e não consegue dormir, que nem agora está dando do famoso remédio que as pessoas estão dormindo e não conseguem dormir. É mais ou menos isso. Podemos dizer que é um tipo de vício também, é um tipo de fanatismo. E aí esse fanatismo tem a ver com coisas que a gente não sabe se é verdade ou não. Como eu disse aqui, por exemplo, divulgar uma notícia falsa que os governos da esquerda iriam fechar igrejas, coisa que nunca aconteceu, nunca havia acontecido. E isso causa um impacto, causa medo. As pessoas dizem que vão para a rua porque não querem perder o meu direito de ir para a igreja. Mas ninguém disse que ia fechar a igreja em lugar nenhum. Então, existe essa preocupação, existe medo. Ou a ideia de que o Brasil irá se tornar um país comunista. E as pessoas talvez não se dão conta o que significa isso, até porque nem existe país comunista mais no mundo. A gente sabe que o comunismo, como a gente existiu no passado, não existe mais. Então, talvez seja mais uma narrativa infundada, aquele que a gente chama de fake news. e as pessoas tomam aquele fake news como uma verdade quase que universal. Por isso que, às vezes, fica muito difícil o diálogo entre os dois grupos. As pessoas falam, mas a gente tem que ser razoável e a gente tem que ser civilizado. Mas, às vezes, fica difícil o diálogo entre um grupo chamado petista e um grupo chamado bolsonarista, porque são pontos de vistas muito diferentes. E, às vezes, fica difícil encontrar o ponto do meio do debate. Então, essas pessoas não aceitam o resultado. Eu acho que essa violência, que a gente viu algumas ruas, e ontem mesmo a gente viu violência, os manifestantes jogando cadeira contra a Polícia Rodoviária Federal e fazendo atos nazistas em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e no Rio Grande do Sul parece que se tornaram um laboratório do bolsonarismo radical. Acho que Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Estado do Mato Grosso, parece que são os bastiões do bolsonarismo radical. Muito reacionário, muito ofensivo, muito também radicalizado e muito baseado em uma ideologia fundamentalista. Uma ideia fundamentalista, sem saber se é verdade ou não. Então, é difícil desmobilizar esses grupos. O presidente tentou desmobilizar, fez alguma crítica aos caminhoneiros, mas ainda continua. Segunda-feira mesmo, ontem, eu cheguei a ver num jornal, na imprensa, que haveria uma convocação do local, de uma greve de empresários, coisa que não aconteceu, mas, enfim, o que está acontecendo é que esses grupos estão ainda ativos. Como eu disse, depois de tanta ideologia, depois de tanta alimentação ideológica para eles, quebrar isso, desligar isso da tomada, é muito complicado, eles não conseguem desligar. E tem toda essa questão, essa coisa do ideado do patriotismo, que as pessoas querem salvar o Brasil, que as pessoas querem evitar que o Brasil vá virar uma Venezuela, que as pessoas... É uma narrativa. A gente sabe que isso não vai acontecer. A diferença do Brasil e da Venezuela é gigantesca. Não vai acontecer isso. Então, eu acho que é muito mais uma coisa reativa e não racional. Até porque, do ponto de vista racional, legal, institucional, o resultado já está proclamado. Domingo mesmo, domingo à noite, o dia da eleição, oito, nove horas da noite, já estava proclamado o resultado. Coisa que, no Brasil, é uma coisa muito avançada. Na segunda-feira, terça-feira, o ex-presidente Alckmin, dias depois, já esteve lá em Brasília negociando a transição. Então, se você olhar bem, do ponto de vista dos políticos, da classe política, a transição está ocorrendo normalmente. Só do ponto de vista dessa base bolsonarista mais radicalizada, que está ainda muito ativa no seu comportamento, exigindo intervenção federal, exigindo golpe militar, tudo coisa que a gente sabe que é ilegal, você não pode exigir golpe militar, isso não existe, é uma coisa até meio surreal, porque quando um golpe ocorre, ocorre sem avisar ninguém, você não vai ter golpe pedindo para ter golpe. Em 1964 teve coisa parecida também, quando teve o golpe em 1964. A população também queria. Mas hoje é uma coisa impensável, a população brasileira não quer uma ditadura militar, a pesquisa mostra isso. As pessoas não preferem uma ditadura, preferem democracia. A democracia é um regime imperfeito, briguento, conflitivo, mas é muito melhor do que a ditadura. Então, as pessoas têm consciência disso. Mas esses grupos bolsonaristas mais radicalizados, eles ainda estão naquela perspectiva do passado, que o Brasil era uma ordem perfeita na ditadura, que o Brasil funcionava muito bem na ditadura, não tinha violência, não tinha conflito, não tinha a proliferação dos homossexuais, não tinha o mundo perdido como a gente vive hoje. Então, é uma impressão que eles têm. Então, eles estão ali para salvar o Brasil. Eles acham que estão em uma missão salvacionista, de ficar ali de sol a sol, tomando chuva, tomando vento, dormindo no relento, para salvar o Brasil da perdição da esquerda e do comunismo. Claro que isso é tudo discutível, e, no maior das vezes, é muito mais, como eu disse, algo irracional e fundamentalista do que uma coisa verdadeira. Professor, aproveitando essa tua fala, se no Brasil a gente teve o primeiro presidente não eleito através do voto popular, no Rio Grande do Sul a gente teve o primeiro governador sendo reconduzido ao cargo pelo voto dos gaúchos. O Eduardo Leite, mesmo tendo abandonado o cargo há alguns meses, foi a escolha do povo gaúcho nas urnas. Que leitura o senhor faz dessa quebra de peculiaridade do povo gaúcho? É uma boa pergunta também. Não sei nem se eu vou conseguir responder ela adequadamente, mas o fato é que o Rio Grande do Sul nunca teve reeleição. Desde quando foi implementada a reeleição em 1998, o Rio Grande do Sul nunca teve reeleição. O que é reeleição? Reeleição, em geral, é quando o eleitor avalia o seu governador, prefeito, presidente, e fala será que ele merece uma segunda chance ou não. Então, muitas vezes, a reeleição, ou você premia o gestor no mandato bom, ou você penaliza e rejeita no mandato ruim. Então, se você olhar, por exemplo, agora no primeiro turno, dos 27 governadores, acho que 13 foram eleitos no primeiro turno. Bastante. A grande maioria foi eleito no primeiro turno. Isso mostra que a ideia de reeleição no Brasil é uma ideia que pegou. A população gosta, até porque, como eu disse, o agente político, o gestor, ele vai querer fazer um bom mandato para pedir um retorno em termos de votos. Então, eu acho que o que explica a reeleição do leite é que tem fatores locais. Você concorreu com um candidato muito bolsonarista, que foi o candidato Onyx, inclusive ele foi formado aqui pela UFSM, um candidato que tentou se vincular ao presidente Bolsonaro na eleição estadual. E acredito eu que a derrota do candidato do presidente Bolsonaro no Rio Grande do Sul tem a ver um pouco também com o baixo desempenho do candidato Onyx nos debates. Me parece que ele não se deu bem nos debates. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns debates dos dois candidatos e deu para ver que o candidato do presidente Bolsonaro, talvez ele tenha se derrapado em algumas coisas. Isso talvez não tenha pegado bem. No último debate da Rede Globo, por exemplo, eu acho que ele poderia ter saído melhor, isso foi definitivo na minha avaliação. E aí eu acho que ele acabou sendo derrotado, o candidato do presidente Bolsonaro, em razão dessa campanha que eu acho que ele poderia ter feito melhor, de mais para positiva. Eles ficaram muito brigando, talvez o eleitor não goste de muita briga. e o fato que pesou também a gestão do governador Leite. Eu não quero aqui entrar em detalhes se foi boa, se foi ruim, mas o fato concreto é que o eleitor viu. O eleitor viu que um candidato foi governador e, digamos assim, fez um governo que a população acha bom. E aí premiou. Bom, já que ele fez um governo bom, ou, sei lá, um governo razoável, que atende as minhas expectativas, eu vou lá e voto nele. E o outro candidato que não... Eu acho que ele nunca foi governador, o Onyx, aqui no Estado. Mas ele é uma pessoa importante, muito ligada ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem força no Rio Grande do Sul, mas acho que essa colagem dele, do candidato Onyx com o presidente Bolsonaro, não acabou não dando muito certo. Eu acho que ele apostava as fichas nisso, de ser o candidato do Bolsonaro no Rio Grande do Sul, sabendo que o Rio Grande do Sul tem um voto forte no presidente Bolsonaro. Mas isso acabou não dando certo, até por questões locais. O Rio Grande do Sul tem questões locais que talvez o Paraná não tenha, o meu Estado de São Paulo não tenha, o Estado de Pernambuco não tenha. E isso acabou pesando. Perfeito, professor. E, na sua leitura, qual será o cenário pelos próximos quatro anos para o Leite? Olha, boa pergunta também. Eu acho que ele se antecipou um pouco em tentar a candidatura presidencial. Até brinco com meus amigos, se ele tivesse me ligado por um conselho caro, eu daria um conselho para ele para não ter saído candidato a presidente naquela ocasião. Porque eu acho que ele... Essa pecha ficou. Essa marca ficou. De um cara, digamos assim, muito carreirista, ambicioso, que não respeitou o resultado da eleição do PSDB, porque já que ele foi derrotado nas prévias do PSDB, por governador de São Paulo, João Dória, ele quis fazer uma estratégia por fora, de uma aliança com outros grupos, e não deu muito certo. Acho que ele se arrependeu e voltou para trás. Quase que ele fica sem mandato. Porque se ele fosse derrotado pelo Onyx, ele ia ficar sem mandato, sem cargo e sem visibilidade. Claro que ele aposta da presidência. Ele aposta em ser candidato a presidente, como ele tentou agora. Eu acho que não é tão fácil a candidata a presidente, nem ser presidente, lógico, porque tem toda uma fila. Você tinha uma eleição muito disputada entre Lula e Bolsonaro, e a chance de ele chegar no meio era muito difícil. Tanto que você vê, por exemplo, a candidata Simone, que é a candidatura do centro, ela teve 6%, que foi um percentual bom. E o candidato do Ciro Gomes, que é um candidato conhecido, foi candidato quatro vezes, teve apenas quatro. Então, qual seria a chance real do Leite? Talvez ele não teria chance reais de chegar a 4%, 5%, 6%. Com certeza ele não ia furar essa polaridade, Lula e Bolsonaro. Já que cada um tem 45%, o outro tem 45%, juntando tudo da quase 80%, 90%. Como é que isso vai furar isso aí? Não tem como. Então, eu acho que ele foi muito pretencioso. Talvez ele tenha calculado mal o momento, achando que as forças do centro estavam divididas e fragmentadas, e que ele poderia chegar, como ele é um sujeito novo, etc., ele poderia chegar, mas não aconteceu. Acho que em 26 ele vai tentar de novo. Mas, como eu disse, vai ter outras pessoas que estão na fila também. Como o governador de São Paulo eleito, é bom lembrar que em São Paulo, que é o estado mais rico do país, que tem mais recursos para gastar, foi eleito um candidato do presidente Bolsonaro, que é o Tarciso, e ele já está sendo cotado como candidato a presidente. Se ele tiver um bom desempenho no governo paulista, porque lá tem dinheiro para você fazer as políticas, com certeza ele se coloca como candidato natural. Assim como o Fernando Haddad, se fosse eleito em São Paulo pelo PT, com certeza ele seria especulado para ser o sucessor do Lula. Então, todo governador de estado importante, seja Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, esses governadores sempre vão almejar um imposto maior. Ele é governador de oito anos, então, naturalmente, ou ele vai para o Senado, como acontece com muitos governadores, são candidatos que viram senadores, porque é um mandato de oito anos, então o Senado é uma casa de gente mais antiga, uma casa mais conservadora, então muitos vão para o Senado, ou vão querer ser presidente. Não tem dúvida que ele almeja isso, sonha. Isso é legítimo. Eu sempre brinco que o jogador de futebol, quando começa a jogar futebol, ele sonha com a seleção brasileira. Todo político, quando começa a fazer carreira política, imagino que até o vereador de uma idade pequena, ele pensa em voo mais alto. É legítimo. É normal. Todo mundo pensa nisso. Agora, resta saber se ele vai ter chance e viabilidade política eleitoral. Em 2026 vai ser uma eleição interessante também, porque são muitos os postulantes. Pode ser o presidente Bolsonaro, pode ser o Tarcísio, tem o governador de Minas Gerais, que é o governador Zema, tem o governador aqui do Rio Grande do Sul, tem o governador do Paraná, tem forças políticas do Nordeste. Então, vamos ver como é que vai ser o cenário em 2026, mas não tem a dúvida que ele almeja esse tipo de perspectiva. E é legítimo, como eu falei, é legítimo ser que sonha a ser presidente. Eu gostaria de ser presidente também, só que eu sei que é difícil. Deve ser muito bom ser presidente. Mas não é para todo mundo. Ainda mais nessa eleição desse ano, que realmente é muito difícil uma candidatura de centro. Era quase impossível uma candidatura de centro. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua conversa. Foi um prazer te receber aqui no TV Campus Entrevista. Eu que agradeço. Não sei se eu falei demais aqui. Espero ter contribuído com os ouvintes e fico à disposição para outras oportunidades. Um abraço aqui com vocês. Um grande prazer. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre o cenário político, econômico e social no Brasil após as eleições. Todas as segundas, 9 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Até mais. Legenda Adriana Zanotto